Música Bom, minha próxima luta, dia 15 de fevereiro, vou lutar contra o japonês, Takanori Sato. É um oponente duro, ele que vem do Pancrease, campeão do Pancrease. Consegui estudar algumas lutas dele. Ele é um lutador muito duro, do judô, gosta de querer a luta de grappling. Tem uma trocação muito boa. Hoje em dia todos os lutadores são bastante complexos. E, bom, os japoneses, os orientais, eles têm esse costume de ser bastante batalhador, persistente e gostam mesmo de ir para a luta. Eu estou treinando bastante, estou dando a minha vida, eu acho que estou num momento muito bom, entre altos e baixos. E dessa vez eu quero firmar bastante na minha categoria, estou dando o meu sangue nos meus treinos, estou treinando como eu nunca treinei antes. E com certeza eu vou sair daquele octógono como habitual. Com certeza muitas pessoas escutam, várias pessoas quando perdem, falar. E a derrota serve para a gente poder analisar os pontos fracos e voltar mais forte. É assim que eu estou fazendo também. É difícil a gente poder falar um ponto específico das nossas falhas. Mas, no geral, eu sei onde eu errei, a minha equipe sabe onde nós erramos, sabe como a gente pode fazer para dar a volta por cima. E isso é o mais importante, a gente manter o foco no trabalho e continuar. Não adianta a gente ficar falando e chegar na hora a gente não conseguir focar e manter a nossa estratégia. E dessa vez não, dessa vez a gente está com um bom grupo, os professores estão muito mais unidos. E essa energia positiva que eu estou adorando, que eu estou gostando muito mesmo. Os treinos estão rendendo muito. Eu nunca treinei tão forte assim, tanto. E estou dando a minha vida nos treinamentos. É isso que eu quero. Se eu decidir lutar, é isso que eu vou fazer. Então o lutador luta e eu estou aqui para lutar. E estou dando a minha vida aqui para poder sair da minha luta com uma vitória. E o que eu estou fazendo é isso. E o que eu estou dando a minha vida. E o que eu estou dando a minha vida. Nãoости você que eu estou fazendo. Eu estou dando a minha vida para dormir. E essa é a história de isso. Tudo bateu vai cantando. Obrigado.